Basquete agora? Futebol? Futebol. Daqui a pouco a gente fala de basquete. Aconteceu de novo. A Alemanha goleou a seleção brasileira de futebol feminino. Gol da Alemanha. Em Montreal, no Canadá. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Vamos lá. O jogo foi válido pela Copa do Mundo Sub-20, a derrota do Brasil. Ficou em último no Grupo B. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Só cinco, hein? Cuidado. Sem conseguir vencer nenhum dos jogos. O Brasil marcou o primeiro gol aí, ó. Aí a gente já tá vendo o empate. A Sarah fez o primeiro gol. Aí a Carol fez o primeiro gol. A Sarah Derbitz empatou. Depois teve... Vai lá. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Bremer fez 2x1. Depois a Sarah Derbitz fez 3x1. De novo a Sarah Derbitz, 4x1. E a Bremer fez o último gol da seleção alemã. Teve gente comentando, ah, mas de novo o Brasil... Claro que a gente faz essa menção, mas não dá pra nem de longe começar a comparar a infraestrutura que tem a seleção masculina. Pra infraestrutura que tem a seleção feminina sub-20. Inclusive, estamos buscando... Amanhã eu vou trazer essas informações aqui, porque há informações de que elas não jogam somente o sub-20 futebol. Eles têm outras profissões paralelas a isso. Ou seja, tem que sobreviver de outra maneira. Então, assim, começou fazendo o primeiro gol e não tomou o apagão. Não é o tal do apagão, não é o apagão. Seis minutos, não. Foi um gol aos 12, depois um outro gol aos 28, um outro aos 39, uns 45. Porque a seleção alemã tem uma infraestrutura e agora está em voga, né? Falar dessa infraestrutura da equipe alemã. Então é complicado.